METE SEU VÉRIO Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar pra machucar Você me senta, dá um paninha, minha calça é no chão, tá cocadão, tá cocadão, tá cocadão Paz novinha, Paz novinha, Paz novinha Eu vou de você, eu vou de bicho, eu vou de míssio na xeré Eu vou de você, eu vou de míssio na xeré Eu vou de você, eu vou de bicho, eu vou de míssio na xeré Pode botar Pode botar Esse é o de quem me desce, velho Pode botar Pode ser que eu desce, pode botar Dento, paixila Em meu tercio, velho, vou controle da minha bunda Em meu tercio, velho por favor, não me machuca Mete seu pé da puta Mede, mede na mina maluda Eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar pra machucar O senhor me sasenta, dá um paninha, marca o céu no chão, tá com cadão, tá com cadão Paz novinha, paz novinha, paz novinha Eu vou de bicho, eu vou de nicho na xeré Eu vou de bicho, eu vou de nicho na xeré Eu vou de bicho, eu vou de nicho na xeré Eu vou de bicho, eu vou de nicho na xeré Eu vou de bicho, eu vou de nicho na xeré Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xeré Eu vou de bicho, eu vou de bicho na xeré Olha só, eu venci, vai botar